25 a 30% das mulheres podem não ter uma resposta satisfatória, ou seja, menos óvulos do normal. Sabemos que elas podem ficar sem óvulos maduros, por exemplo. Isto faz com que vocês já estejam preparadas e questionem seus médicos especialistas para perguntar para eles Doutor, mas o senhor espera quantos óvulos, quantos folículos? Eu tenho 44 anos, tenho 42 anos, tenho 37, tenho 33, mas minha reserva ovariana, como que ela está? Porque ter expectativas altas de acreditar que nós vamos ter, por exemplo, 10 a 15 óvulos, que vamos ter 10, 6 embriões, que hoje são blastocistos evoluídos até o quinto dia, por exemplo, E chegar lá e ter só 3 óvulos muda drasticamente o resultado e se nós não estamos esperando por isto, psicologicamente pode ser muito difícil. Então hoje o grande foco é saber quais são nossas expectativas e qual é o caminho que precisamos percorrer, a estratégia que nós precisamos percorrer para atingir esse resultado ideal. Quando nós conhecemos o caminho, sabemos que será um pouco mais difícil, é muito mais fácil encarar e que a gente consiga guiar vocês nesse caminho. E não necessariamente acreditar que eu terei 100%, porque assim como comentei no começo com vocês, 100% hoje na fertilização in vitro não existe. Talvez possa ser para você, talvez possa ser para tua amiga, tua vizinha, aquela menina, mas qualquer médico ou centro que faz muitos tratamentos, ele terá uma ótima chance de gravidez, mas não será 100%. 100% hoje é impossível. Por quê? Porque o embrião é quem, por mais que você fizer tudo perfeito, ele pode não ter energia suficiente para chegar a ter uma implantação ou a ter um bebê no final da gravidez. E isto não depende de vocês, senão de uma seleção natural. Então, vamos lá.